Música São 5 dias de festival e 20 espetáculos. 10 companhias de teatro, oriundas de 5 países diferentes, invadem a cidade de Évora e dão vida à 3ª edição da Semana dos Palhaços. Trata-se de uma produção do Pinteatro que até domingo vai passar pela Praça do Sertório, pela Praça do Giraldo, pelo relevado do bairro da Malagueira e pelo Jardim Infantil, diferentes pontos da cidade e diferentes espetáculos. Temos aqui 10 artistas, alguns em Parelho, outros a solo, mas que vêm de vários países da América Latina, Venezuela, Brasil, Colômbia, Portugal e Espanha. Portanto, é um festival ibero-americano e temos muitos artistas, claro que artistas de rua, palhaços, mas também malabaristas, acrobatas e neste caso que estamos agora aqui a assistir, um bailarino que resolveu fazer também uma proposta que tivesse a ver com este teatro de rua e o palhaço, que é isto, desta arte de fazer rir e às vezes também fazer chorar. Enfim, então este é vasto e variado. É um festival que quer ir onde está o público e para além dos espetáculos, a equipa do PIN e todos os artistas vão fazer uma parada. A Parada Clown vai ser no sábado de manhã, portanto, começa na tenda da Malagueira, portanto, nos tais relevados da Avenida da Malagueira, onde está a nossa tenda, vamos começar a ir. A Parada Clown, no fundo, é todos os palhaços que estão aqui, incluindo a organização e os amigos voluntários que estão a ajudar na cozinha e nas montagens, todos vamos pôr uma roupa esquisita, vamos pôr um nariz vermelho e vamos invadir a cidade com este estado de palhaço. Para o PIN Teatro, a edição de 2013 da Semana dos Palhaços é, nas palavras de João Palma, uma loucura. Devido à falta de apoio, os artistas deslocam-se a Évora pelos seus meios e o pagamento pelo seu trabalho é a contribuição voluntária do público no final de cada espetáculo. No total, o festival contou com o apoio de apenas 1.900 euros, provenientes da Direção Regional da Cultura do Alentejo e da Junta de Freguesia da Malagueira. No entanto, as adversidades não levam à vontade e no primeiro espetáculo, no centro da cidade, mais precisamente na Praça do Giraldo, o público veio em força e deixou-se levar pela palhaçada. A alegria, sobre a alegria do público. Eu vengo agora de Suíça e em Suíça é um público muito, muito diferente ao público português. O público português é um público mais sonriente, mais amável, mais dado. Uns mais improvisados que outros, uns mais trapalhões, outros menos. Os palhaços vão alegrar a cidade até domingo. Para consultar os locais e horas, consulte o site da Companhia Pinteatro em www.pinteatro.pt.